Estou aqui na Praça Maria Filomena de Oliveira Araújo e estamos aguardando essa praça aqui, o nome dela. Já acionamos o Toninho Véspera, que é o responsável pelo nome dessa praça. Aí vieram aqui e retiraram aqui os aparelhos de ginástica. A gente está pedindo o quê? O nome dela e que se faça a opção oficial. Porque desde 2017 que essa rua, que essa praça já tem nome. O fato é, estamos aguardando agora a subprefeitura dar o seu aval para que o vereador venha aqui e faça o que deve ser feito. Já acionamos o nobre vereador também. E estamos pedindo que ele faça uma verificação urgente, porque precisamos dessa praça com dignidade necessária para o pessoal aqui. Aqui tem um fluxo alto no final de semana. Não é justo que esteja assim essa praça. Vamos acionar o vereador e já pedimos para a prefeitura, para a subprefeitura, limpar essa praça. Visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós.